Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, um programa que trata do dia-a-dia do mundo condominial. O tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de passar para o tema de hoje, eu peço que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos conteúdos. E o tema de hoje será introduzido pelo nosso amigo Walter Pérez. Antes disso, o Mauro quase derrubou a mesa. É, porque eu não fui fumar. Esse caramelo é de três pés e ele tinha colocado. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o síndico aventureiro. Mas se vocês soubessem o que acontece aqui, a gente fica rindo. Eu lembro como se fosse hoje, Mauro, lá em 2019, quando o Ricardo, em 2018, mais ou menos, quando o Ricardo estava idealizando essa coisa da certificação do síndico cinco estrelas. E já lá atrás ele falava, você ficou desempregado, ou eu sou o Uber ou eu sou o síndico. Hoje o pessoal está deixando um pouco essa coisa do eu sou o Uber, alguns pegam, mas quem conhece o mundo condominial, até bati aqui no microfone, quem conhece o mundo condominial hoje, está crescendo o olho em ser síndico. Então, na verdade, a pessoa ficou desempregada, ou às vezes mesmo pessoas ficam trabalhando e só olham a remuneração. Muitos, até dentro daquele condomínio que você trabalha, você tem um condomínio lá que você ganha 3 mil reais, vou nem botar 3 mil reais, um condomínio lá de 80 apartamentos, por exemplo, 3 mil reais. E você vai lá de vez em quando, faz as suas visitas, as pessoas acham que você trabalha só naquele momento que você está ali, fora isso você não trabalha, e o cara tem um emprego onde ele bate ponto, das 8 às 17, onde ele ganha 2,500. E aí ele fala, caramba, vou ser síndico, entendeu? Não sabe a responsabilidade, não sabe nada. Então, a gente vai debater um pouco mais sobre esse tema, porque está muito em voga essa situação do eu vou ser síndico. É, porque as pessoas, elas olham lá no balancete, um síndico profissional, x mil reais, seja lá quanto for, cresce um olho em cima disso, ou fica desempregado, ah, meu filho ficou desempregado, eu estou pensando em sugerir que ele vire síndico profissional, o que você acha? Eu falo assim, o que seu filho sabe sobre o condomínio? Eu falei, tanto quanto ele sabe dirigir. Entendeu? Aí, como o mercado de Uber está cheio de gente, ele vem para o mercado da sindicatura profissional. E que não pode ser chamado de sindicatura profissional. Porque o cara nunca foi. Eu já tive, por exemplo, assembleias, em que eu estava lá, eu com mais dois outros síndicos concorrendo. Nós nos apresentamos, aí a administradora fez aquela tradicional pergunta que ela tem que fazer, tem algum morador que se candidata? Eu, mas eu quero me candidatar como síndico profissional. Tá, mas o que o senhor tem? Não, eu abro uma meia amanhã e viro síndico profissional pela mesma remuneração do mais baixo que se apresentou aqui. Quer dizer, você tinha uma situação em que o cara não teve ética nenhuma, porque ele viu as três propostas antes. As apresentações. Viu as três apresentações, sabia o que cada um falou, viu os comentários do plenário em cima do que... Porque, tipo, eu não pude assistir a apresentação dos outros, mas ele assistiu as três. Viu o que os três falaram, viu as perguntas, viu a reação dos seus colegas, sabe quanto está sendo cobrado, e aos 45 do segundo tempo ele virou o síndico profissional. E foi eleito. Essa foi a par. Aí você fica pensando, quando a gente fala dessa questão do síndico aventureiro, cara, eu não consigo enxergar uma pessoa e falar assim, a partir de amanhã eu vou ser médico. Sou contador a partir de amanhã. Eu vou fazer contabilidade. É, ou eu vou virar bombeiro. Uma profissão, eu vou... Vou virar motorista de Uber. Todas elas têm um treinamento, né? Todas elas têm requisito. Até o motorista profissional tem que ter um requisito. Tem requisito, sabe? E para síndico é a mesma coisa, você tem que ter requisitos. E esses requisitos profissionais são de conhecimento, de estudo, de uma série de coisas, que eu falo que eu conheço, não é a questão da certificação. Eu acho que a certificação é um gabarito e uma série de coisas, mas ela não garante que eu sou um bom síndico ou não. Ela me garante que eu tenho conhecimento. E eu conheço muitos síndicos que não têm certificação, que têm medo de fazer a prova e não passar. Mas que têm muito conhecimento. Mas que têm muito conhecimento. E são excelentes síndicos, aos quais eu até me inspiro em muitos casos para trabalhar. Agora, é preciso ter preparo, pô. Sabe? A pessoa precisa estar preparada para assumir um cargo desse. Você precisa saber o que ela vai fazer. Não precisa ser o supra-sumo, não precisa conhecer tudo, mas ela precisa saber o que é ser síndico básico. O que eu costumo dizer, todo mundo teve um início. Eu comecei, você teve um começo, moro também. Normalmente, é onde você mora. É o caminho mais comum. Então, eu sou a favor de você respeitar o processo como um todo. Quando eu comecei a ser síndico, eu fui síndico morador pela isenção. Teve lá uma eleição para síndicos profissionais. Disputei com, sei lá, três, quatro caras. Levantei a mão, eu quero ser síndico. Tu viu quem era o cara que estava ali na cadeira. Ouvindo as três. Foi eu. Mas ele não se candidou. Eu sou síndico profissional. Abriu uma meia manhã. Eu me candidou a síndico morador. Gente, pela isenção. Aí comecei a fazer meu trabalho. Ele era um síndico. Eu ia mandar tampão de três meses. Porque o síndico tinha renunciado. E, no caso, eu era conselheiro. Então, eu já estava inserido. Falei, eu fico três meses se vocês encostarem. Mas eu fui como síndico morador. E aí, está tudo certo. É direito. Mas agora, que nem o Mauro falou. Eu participei de um condomínio lá no Campo Limpo. Não vou falar o nome. Aconteceu exatamente isso que o Mauro falou. Eu me apresentei. O Cropaníseo se apresentou. Ao final da nossa apresentação, isso era a pergunta. Tem alguém moradora? A conselheira, que era parte integrante da comissão que julgou, que avaliou os candidatos. Ou seja, teve acesso à proposta. Teve acesso, fez entrevista. Perguntou como que eu fazia, como que eu trabalhava. Perguntou qual era a ferramenta que eu usava. Ou seja, eu fiz uma apresentação. Eu mostrei dados técnicos da minha atividade. Pegou o melhor que você tinha. Que seu concorrente tinha de melhor que você. Exatamente. Pegou e chegou na hora e cobrou mais do que eu tinha pedido. Mas assim... Cobrou mais ainda? Mais do que eu tinha pedido. Foi eleita. Foi eleita. Ela fica 24 horas dentro do condomínio. Só que eu não culpo ela. Eu culpo os moradores. Que elegeram. Que elegeram. Eles elegeram uma síndica que eles merecem. Aí na hora lá a gente falou, cara, essa pessoa não vai conseguir cumprir o mandato. Porque cara, só quem está no meio sabe. Ainda mais quando você pega um condomínio, que nem era lá. Sem caixa. Um monte de problema. Um monte de BO com construtora. Cara, essa pessoa só vai piorar. Só vai agravar. E ela tem uma atividade profissional? Não tem. É uma aposentada. Ah, uma aposentada. Desculpa te cortar, mas já... Desculpado. Só para dar um... Para dar um balão para o Walter aqui, para o Walter entrar na roda. Só para te sacanear em cima do que foi cortado. O meu foi cortado. O seu foi cortado é para entrar na roda. Não é para colocar. Enquanto, assim, eu até aceito que a pessoa diga e tal dentro do condomínio onde ela mora, que ela seja remunerada. Porque o trabalho de síndico, mesmo para quem mora, não é fácil. Agora, o problema é a pessoa começar a se colocar como síndico profissional e estar indo para o mercado. Você tem um exemplo disso. Você até me mandou ontem falando assim, Pô, você conhece esse cara? Esse cara é morador seu, tal, não sei o que. O cara é gestor predial. É gerente predial. E está se candidatando no mercado como síndico profissional, concorrendo no mercado. Então, mas... Entendeu aí? Mas, olha, nesse gancho aí, aproveitando esse gancho que é legal, é um caso que eu ia citar aqui. Me tiraram da concorrência, por alguns motivos, e colocaram esse. E o pessoal que tinha me indicado me perguntou, Você conhece? Porque sabe que eu cuido no condomínio lá perto. Aí eu fui ver e mandaram para mim a proposta. O cara não tem nenhum preparo de nenhum curso, né? Não tem... Que nem nós fizemos aí cinco, seis, sete cursos, seja na Gábaro, seja onde quer que fez, né? Não tem nenhum tipo de preparo, né? O cara não tem a bagagem... Até o ensino nele, né? Não é o... Graduação, né? Não, o cara não tem nenhum ensino médio. Então, assim, aí o cara se coloca numa mesma condição que a gente. E aí, como ele é morador, e como ele é morador, ele teve acesso a nossas propostas, aí ele colocou lá. Nesse caso, é muito engraçado. Ele cobrou mil reais a menos do que a gente cobrou. Só que como pessoa física, porque ele não tem empresa. Aí eu falei para ele, falei, olha, primeiro você já está errado, porque não é mil reais a menos. Em cima do que ele cobrou, tem 20% de INSS. Sim. Então, o que é... Mais 11% de INSS. É, com 11% você pode deduzir dele. Mais 20% vai ter que pagar. Então, se você pegar o valor que é mais 20%, dá exatamente o meu. Então, assim, as pessoas, eles criam umas situações que não disputam em pé de igualdade. Mas tu sabe que eles não sabem disso. Né? Dessa coisa dos 20%. Não sabem. É o que eu falo do conhecimento. E até da mesma maneira que tu falou, eu estava pensando quando o Mauro estava falando, tu até comentou sobre isso. Nós começamos exatamente dessa maneira. Nós fomos ser um síndico morador, fomos aprender. Ali, naquele meio, decidimos ser profissionais após... Eu já tinha sido síndico de um prédio lá no passado, porque eu morava, um prédio pequeno, mas coisas que a gente não tinha nem noção como é que funcionava. Hoje, já com mais experiência, na verdade, eu comecei no meu condomínio com 300 unidades. Então, uma baita escola. Como síndico morador. E aí, montei a minha primeira empresa junto com o meu subsíndico da época. Vamos fazer um curso primeiro. Durante o período que a gente era síndico morador, nós fomos fazer um curso. Fizemos um curso de síndico profissional. Porque, assim, existe uma... Que eu falo que é mito. Você chegar e falar assim... Eu sou engenheiro, mas porque eu sou engenheiro, eu sou um bom síndico? Se eu for um advogado, eu sou um bom síndico? Isso não quer dizer nada. Porque, assim, às vezes a pessoa nunca estudou nada sobre condomínio. Ela pode até ser advogada. Conhece na prática, né? Como que as coisas realmente funcionam. Porque, assim, desses anos todos que a gente está galgando aí essas dificuldades, a gente ainda está aprendendo. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre discutindo. Isso aqui, para nós, é um aprendizado também, porque a gente... Não, estar com o Mauro é um aprendizado contínuo, né? Sempre. Hoje, ele salvou minha vida. Hoje, estar próximo ao mestre Mauro, cara... Não, e até eu falo assim, fazer um... Ô, diretor. Fazer um testemunho. Bota o... É, não. Fazer até um testemunho em relação a isso. Quando eu estava falando, eu também estava... Porque, assim, quando vocês estão falando, eu estou prestando atenção e estou... Viajando. Às vezes, viajando. Na verdade, as pessoas acham que qualquer um pode ser síndico. E, às vezes, quando você traz pessoas para trabalhar com você, isso já fica provado que não pode. Mas tem gente que tem essa consciência. Perfil, né? O cara assistindo nós três aqui falando, ele vai ter certeza... Pô, qualquer um pode ser síndico. Não, a ideia... A ideia, quando a pessoa se aventura nisso, ela tem essa noção. Porque, assim, oficialmente, não se precisa de uma graduação. Sim. Mas precisa de um conhecimento. Mas precisa de um conhecimento. E até essa coisa que a gente estava conversando agora há pouco, de você fazer um comunicado, você saber escrever o português correto. Ô, Valter, você estava falando aí que você estudou e tal. Quando eu fui eleito subsíndico lá do condomínio, eu trabalho com condomínio desde 2006, que eu tinha uma administradora pequena. Então, eu já tinha bastante conhecimento, mas do lado de cá, na administradora. Aí, quando eu fui eleito como síndico, em 2015, lá, eu me matriculei e fiz todos os cursos na sequência. Eu só comecei a atuar, a divulgar como síndico profissional em 2019. Coincidentemente, quando saiu, quando eu passei na prova das cinco estrelas. Então, eu fiquei aí de 2015 a 2019 estudando. Fiz cinco, seis cursos aqui, fiz curso de mediação. Então, assim, a gente ouve um preparo. Só que, assim, o trabalho de síndico é um preparo, é um contínuo conhecimento. É que nem quando eu me formei muito cedo. Eu sou contador. Não sei se eu já falei para vocês aqui, eu sou contador, né? Contador, auditor. Eu só vendi um quid. E eu me formei com 21 anos. Com 23 anos, eu já estava pós-graduado. E só que eu trabalho desde os 14 anos. Então, com 24 anos, eu tinha um baita conhecimento na área de contábil e de custos. Só que eu não conseguia, por exemplo, o cargo que eu queria era controller. Eu não conseguia com o cargo de controller. Por quê? O cargo de controller necessitava mais do que aquele conhecimento. Necessitava tempo de bagagem, tempo de rodagem, de idade. Então, assim, a maturidade, ela traz muito conhecimento, né, Maurão? A gente convive com o Mauro aqui, com o Walter, que são bem mais velhos que eu. E esse convívio... Sabia que essa... Esse convívio aqui com pessoas mais maduras, digamos assim... Mais experientes. Isso é fundamental para o nosso conhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor é mais velho que ele. Bem mais velho. Eu também sou mais velho que ele. Mas o teu cabelo é original? O meu é. O meu também. O meu é original. O dele é fake. Não, é original. Tirou, tirou. A tireza do meu corpo, não importa que lugar. Mas é original. Mas você entendeu... Tu viu a inteligência da pessoa, a sacada... Tem atividades que você... Não adianta você... Você pode fazer todos os cursos, cara. Se você não tiver a rodagem, a bagagem... Porque, assim... Perfil, né? O laboratório... O condomínio botânica que eu atuei durante... Que é onde eu morava, atuei até agora, até esse ano. Comecei em 2015. Cara, foi meu laboratório. Então, assim... Era um condomínio clube de médio porte. Então, assim... Eu usei aquilo como laboratório. E aproveitei a estudar. Então, assim... Tem que se especializar. Não tem nada você querer entrar... Responder aquela pergunta lá. Ah, ele quer ser ótimo? Matricula num curso. Vai fazer um curso. Vai fazer um estágio. Vai conhecer um pouco sobre... Mas a pior parte é o que vocês falaram. É a plateia que está ali atrás. Não analisa isso. E ela pega e simplesmente elege. Sim. Não, eu vou fazer um paralelo, sabe? Pegar... Vamos até mudar sem... Uma questão discriminatória. Sem nada nesse sentido. Mas é tipo assim... Para ser síndico, eu não preciso ter formação nenhuma. Nem o primeiro grau precisa estar completo. Para ser mecânico de automóveis, eu também não preciso ter nada. Tá? A partir de amanhã, tem lá. Mecânica do Maurão. Especializado em injeção eletrônica. Você leva seu carro lá. Se eu souber que você não manja nada, não. Quando você começou lá, não levaria. Não, você sabendo da história. Hoje eu estou aqui gravando com vocês. Amanhã, tá a mecânica do Maurão lá. Faço injeção eletrônica. Você leva teu carro lá. Não. É isso que as pessoas precisam entender. Quando elas vão votar em um síndico, sabe? Uma pessoa para síndico, ela não precisa eleger um síndico profissional. Não precisa eleger um síndico cinco estrelas. Preferencialmente um síndico cinco estrelas legal. Tem conhecimento. Mas volto a dizer, ter o CRM não garante que o cara é um bom médico. Ter o cinco estrelas não garante que o cara é um bom síndico. Ele tem sim a questão de conhecimento. O médico para se formar, estudou, fez as tapas, parará, 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 fez as coisas, mas a gente tem gente que é preso por erro médico. Sabe? Então, com o síndico acontece a mesma coisa. Só que ele tem que preparar. O cinco estrelas, ele tem conhecimento e tem a vida limpa. Indoneidade, né? Indoneidade. Tem a vida limpa. Porque a gente tem que apresentar as certidões de dois em dois anos. Pois é. Esse ano apareceu, quando eu me recertifiquei em final de 2023, a minha certidão federal apareceu o meu parcelamento no imposto de renda. E aí acusou lá. Quando bateu aqui, ela já me questionou. O que é isso aqui? Eu tive que entrar num outro lugar e provar que aquilo era o meu parcelamento no imposto de renda. Voltando rapidamente, a gente vai no Walter falar, pegando o gancho, quando os moradores até conselho, eu arrisco a dizer que tem conselho, o que é um síndico aventureiro? Porque eu digo que eles querem um CPF emprestado, que a gente costuma falar. Então, dependendo da situação, eu tenho um condomínio que eu saí, que o conselho escolheu um síndico aventureiro. Por quê? Porque ele que é um cara... Mas pode ser manipulado. Só pra assinar. Só pra assinar. Então, os caras, dane-se. E o cara acha que tá bom, porque ele tá ganhando ali anos. Não, ele tá ganhando dele. Tudo dele. Tá tudo certo. Em compensação, por exemplo, eu entrei num condomínio em dezembro e hoje eu tive uma situação e coloquei lá no grupo, né? A gente sempre tá compartilhando. Porque assim, eu era o síndico mais caro que tava sendo escolhido. Tinha gente lá cobrando 50% menos que eu. Porém, aquele conselho falou assim, meu, chega da gente aqui pegar o mais barato. Porque a gente sempre pegou o mais barato e só tivemos problema. Então, vamos dar uma oportunidade até pelo fato de eu ter chego lá como síndico cinco estrelas. Deixa... Vamos dar uma oportunidade pro Walter. Hoje nós tivemos um problema que a gente tem uma infiltração na cobertura. E eu falei, ó, pra gente resolver isso agora, né? Pra não dar problema maior e ter danos colaterais dentro do apartamento que isso vai ficar maior e a gente tem experiências disso em outros lugares. É a injeção. Vamos colocar a injeção pra resolver esse problema e depois a gente faz a manutenção lá em cima com calma, né? 15 mil reais a injeção pra resolver o problema. É um custo razoavelmente alto, assim, pra você chegar ali só, né? E aí eu falei, estou aprovando por conta disso, 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 tal. Estou comunicando vocês, tal. Meu, o pessoal todo apoiou, foi. Né? Legal isso. Sim. Porque as pessoas entendem, até porque teve uma moça que ela já foi síndica, que ela é conselheira, e ela ainda falou. Lá atrás, nós não fizemos isso. Estamos sofrendo até hoje porque não fizemos. Porque fica, faz manutenção, vaza na cada mulher. Não, e às vezes você acha caro, não faz, mas o dano que está causando vai ser mais caro do que não fazer. No meu condomínio, tiveram que pagar até hotel pra família. A família ficou meses no hotel, porque demoraram, porque fica, troca a manta, troca não sei o que e tal, e não resolvi. Não é mais alguma coisa, senhores? Não é isso. Pode fazer um encerramento. Posso me aventurar e encerrar o programa? Pode se aventurar e encerrar o programa. Pode. Posso? Sempre, né? Você? Pombo. Lembra? Pombo. Lembra? É mais ou menos isso. Tu vai falar que tu está fazendo também isso? Não, né? Não, não vou falar do segmento alternativo. É, porque senão muita propaganda nesse... Não, já basta o nosso contador. Já basta o contador. Já basta o contador. Muito bem, pessoal. Quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês ao nosso programa. Pedir que vocês curtam e compartilhem esse programa com o maior número de pessoas possível. Também não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou de tudo o que você viu aqui hoje. Estamos também nas plataformas de podcast. E repetindo o recadinho do último programa, agora, dia 19 e 20 de junho, todos os programas da Conde TV estarão ao vivo lá dos estúdios da Enacom. E nós do Condomínio Soluções estaremos no dia 20 às 15 horas ao vivo aqui no canal para vocês poderem participar com a gente. O lado bom é que vocês vão ver um pouco da gente ao vivo, onde o diretor não vai poder colocar pico, cortar, não vai poder fazer nada e ver até algumas coisas que ficam dos bastidores do nosso programa. Um grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho